Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, estamos aqui na GT Performance, eu vim ver o Corvetão O Corvetão tá terminando, tá finalizando os trabalhos nele aqui, o carro tá quase no jeito E eu vim mostrar pra vocês tudo que a gente fez, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá melhorando no carro Mostrar tudo que foi feito bonitinho, porque assim, é... Cara, acho que a gente não tem ninguém no Brasil que faça um acompanhamento passo a passo de um Corvette, de um carro desses E nada, eu adoro o mecânico, acho muito da hora, e nada mais legal do que eu mostrar pra vocês como funciona, como é feito, o que a gente faz e tudo mais E as coisas que a gente vai apanhando no meio do caminho, pra vocês terem noção de como é viver isso no dia a dia, assim, ter essa experiência real, de verdade Se inscrevam no canal, hoje tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo da hora pra vocês E hoje estamos aqui, na GT Performance, ó, aqui são as rodinhas do Corvette O que eu gosto dessas rodas do Corvette mais da... Essas aqui são as rodas dianteiras dele Eu acho da hora as rodas do Corvette original Eu quero pintá-las de prata, porque... Ah, sei lá, eu acho que o preto não... Até combina com o carro, tipo, o carro é pretão e tal Mas apaga muito a roda, tá ligado? Você olha pra essa roda aqui, ó, parece uma roda normal Tipo, qualquer roda que você pintar de preto vai ficar praticamente igual a isso daqui E não é ideia, né, a gente gosta de uma agulha diferente Eu quero que a roda acenda um pouco mais do carro Então eu quero pintar isso daqui O Corvette tá no elevador Coisa linda, eu tava com saudade desse carro Fazia muito tempo que eu não vi ele dessa altura Ultimamente ele tava só lá no topo, lá em cima Com o carro embaixo, então tava... tava moqueado lá Olha que coisa mais linda, velho Que da hora Meu Deus do céu Ó, já tamo com o Hudson aqui, e aí? Hudson bonzinho, beleza? Bom E aí, como é que tá os trampos aí no Corvette? Dando trabalho? Deu trabalho, né? Deu trabalho Parece que quando o bagulho é pra sair, sai em três dias sempre, né? Tipo, agora dá, vai? Vai, agora vai É, isso aí Se não for no acelero, não tem graça Se não for pra fazer tudo correr, não tem graça E aí? Conta pra gente, o que deu mais trabalho no Corvette aí? Cara, na verdade não tem nada trabalhoso na manutenção dele, né? Tipo, é uma pesão americana, cara Tipo, tudo é feito pra ser removido e instalado com facilidade nesse carro Ah, é? É fácil de tirar as coisas? É tudo fácil, só que assim, são peças pesadas, né? Tipo, precisa de um apoio, precisa de mais pessoas Tipo, caso não tenha um suporte pra poder remover, então leva tempo E assim, como a gente resolveu, removeu as peças de uma forma meio que artesanal Danificou outras peças, né? Tipo, travas, tivemos que refazer Mangueira de combustível que prensou, tivemos que consertar Cano de freio que quebrou Tipo, não por descuido, porque realmente as peças são muito pesadas E a gente precisava de um... Do elevadorzinho lá, pra ficar fora De algumas coisas, e tipo, nem tinha pra vender mais Tipo, a gente foi atrás pra comprar, não tinha É, então o jeito foi trabalho braçal É, baixar um câmbio desse no chão não é fácil Isso é louco, desceu É porque assim, deixa eu erguer pra te mostrar Da hora Já foi colocado os prisioneiros traseiro, ó Trouxe os prisioneiros forjados Aí já colocou na traseira do carro Aqui é muito importante porque Faz muita força na roda traseira Então, se você ficar usando o parafuso, você pode quebrar ele E aí, esse aqui É bem mais parrudo É os prisioneiros ARP, que a gente chama Que é os arcos forjados É, isso até tem no Brasil pra vários carros É muito bom Se você ficar colocando e tirando roda direto É super necessário pro carro Muda toda a dinâmica do projeto isso daí Mano, tô com medo desse elevador Tem medo desse elevador? Tem Por quê? Ele vibra muito O capuxa tem medo Que bom Aí o câmbio já tá no lugar já Isso que eu ia falar Pega uma luzinha aí pra nós É É porque assim, ó É Pra descer isso aqui O conjunto diferencial, o câmbio, o cardan É muito mais fácil descer tudo junto Tipo, você tira o eixo E aí você prende um macaco hidráulico aqui Solta a flange lá na frente Desce diferencial, o câmbio e o cardan junto O túnel de torque que você fala O túnel de torque, exatamente Dentro do túnel de torque Passa um varão Que vai ligado lá na alavanca de marcha E colocar o câmbio e depois encaixar o varão A gente achou que seria um pouco trabalhoso E também a gente queria acabar analisando a embreagem E tudo mais Então seria muito mais fácil tirar o conjunto todo de uma vez E depois instalar tudo de uma vez E a gente juntou quatro caras aqui Foi tentar tirar E no final não passou Porque os coletores deles não são mais originais E pra descer junto com o túnel de torque É túnel de torque? É, túnel de torque Túnel de torque É... A ponta dele passa bem aqui nesse rumo E o original acaba aqui O coletor original E ele travou E aí no meio do caminho A gente teve que deixar um segurando Outro subir lá em cima Soltar o varão Aí mais dois segurar aqui E aí no final Tipo, quando tava muito difícil Acabou quebrando É... Da próxima vez a gente faz com mais calma, né? É... Mas é isso aí Cara É que é aquela coisa, né? Nunca... A primeira vez que faz uma coisa Nunca sai do jeito que a gente espera Exatamente Porque ainda mais sem a ferramenta certa É... Porque você imagina, tipo Eles nunca arrancaram um câmbio Num corvette que tivesse coletor O Hudson já arrancou câmbio de corvette Mas não... Não... Não com coletor e tudo mais Então tipo, ele achava que dava pra tirar de outro jeito E ele sempre arrancou também com... Com um macaco hidráulico Que você... Como é que chama isso aí? É macaco hidráulico? É macaco telescópio Que tipo, serve pra segurar câmbio, motores, caramba Então assim Facilita muito, tá ligado? Porque você calça ele ali e desce Imagina Aí eles tiveram que amarrar com cinta e tudo mais Pra conseguir descer o bagulho É... E estourou a linha de freio? O que que estourou? Ah... Na hora de descer... Irmão Sei lá Tem tanta coisa Que já aconteceu aqui, velho Tipo Quebrou uma linha de freio aqui Que eu tive que refazer É... O câmbio já é amarrado já, né? Olha que louco É, ele já tem um... Já tem as amarrações Tem um reforço aqui Aí falando isso, o escape ficou pegando aqui, ó Ah, mas já tava Por isso que deram umas marteladas aqui, né? Não resolveu, não E quebrou a trava do atuador de embreagem Porque, tipo, a gente não aguentou ficar segurando pra soltar A gente teria que afastar ele Aí solta o atuador de embreagem Pra poder arrancar tudo Aí começando a tremer Pá, tombou Quebrou E aí, Paulo? Vai ter que resolver Nossa, uma merda Uma merda Porque assim, eu tava meio resistente Ah, não vou tirar os coletores Porque pode estragar junto Se eu não tiver meia boca Pronto O carro não anda Porque vai ficar esperando chegar um coletor de emissão Não vai dar tempo de cortar o outro inox e tal E aí eu fiquei aqui, tipo Umas seis horas Tentando encaixar uma trava no espaço mínimo Pra ganhar tempo, entre aspas, né? Se eu tirasse o coletor e desse uma bosta Já não andava, então Então, tipo assim Então vamos comprar uma junta de coletor Pra deixar de reserva É, é uma boa Tipo, agora a gente tá ganhando experiência, né? Tá vendo que pode dar problema Igual você tá fazendo Você tá comprando as peças sobressalentes Pra gente É, isso aqui é um carro de doura Então, tipo assim Tem que ter peças sobressalentes dele Porque direto a gente vai estar desmontando Direto a gente vai estar mexendo Então a gente vai ter que ter Aquela pinça ali Pronto, você sangrou? É, a gente acabou de sangrar A gente vai lavar amanhã de manhã Beleza Vai lavar tudo Da hora Ó, tem uma coifa aqui Que tem que pedir também Eu vi essa coifa Tá zoado Já anota aí Já abre o celular Já anota aí Tá ali Depois eu vou anotar A junta do coletor A coifa Precisa pedir os coxinhos de amortecedor Lá da frente Pra deixar de reserva Precisa É Eu não sei se você vai fazer outro escape Que você vai fazer esse carro Mas Eu não passei assim Tá arrastando aqui O coletor ele fica muito baixo E também não tem como levantar Eu acho Ele já passa bem perto aqui da capacita O Capuxa deu a ideia de fazer tratamento Talvez vai resolver Talvez não Ninguém sabe Mas É, seria uma boa fazer tratamento Porque é tipo assim A parte de baixo que se dane Entendeu? O meu maior problema é a parte de cima O meu que passa um calor desgraçado Lá pra cima Aqui devia ter uma proteção térmica também Tá vendo que tem cola de sapateiro aqui? Alguém colou alguma coisa aqui Então seria interessante Alguém colou ou alguém arrancou? Colou, caiu, sei lá Tinha alguma coisa ali É, o ideal seria ter a proteção térmica ali em cima Porque onde tá o câmbio? Onde passa a marcha? É aqui ou é ali? A alavanca tá nesse rumo Mas a marcha passa lá no câmbio Não, mas a alavanca tá aqui Tá aqui É, então aí é bem aqui que esquenta É É bem isso aqui que esquenta então Infelizmente o vento sobe bem aqui O vento do coletor sobe bem ali Ah, então Sai lá nas suas pernas É isso aqui que esquenta, mano Isso aqui esquenta muito Esquenta pra caramba E não dá pra fechar esse buraco não? Vou fechar amanhã Ah, você vai fechar esse buraco? É, a gente já chegou uma espuma pra enfiar ali E você consegue viajar com o carro Entendi, entendi E por que tá tanto óleo aqui embaixo Nesse cárter? Quando estourou o radiador de óleo ali Lavou tudo aqui, mano Ah, tá Ah, que bom então Nossa, tá tudo sujo Pra ter certeza se tem algum vazamento novo A gente vai ter que lavar A gente vai comprar aquela ferramentinha top lá Não, mas vamos Tem que lavar tudo isso aqui Não, independente Tem que lavar, né? A gente ainda tem que verificar o nível de óleo supercharger Tem algumas coisinhas pra gente fazer Acho que esse aqui é onde esgota o nível do supercharger O óleo supercharger Ah, mano, tá lá, na moral É um carro que é gostoso de mexer Da hora? É da hora É um carro que eu queria ter, então Independente seria legal Mas assim, é muito Depois que você entende a dinâmica do negócio É muito fácil Tipo, tudo foi feito pra sair, mano E pra encaixar fácil Não tem dor de cabeça O problema é que é muito pesado É um carro pesado, velho É embaçado Falando isso a gente Vai ter que comprar um carrinho novo pro guri ali Carrinho do quê? De ferramenta Porque eles apoiaram o câmbio ali? É, ele que serviu de macaco telescópio Entendi Acabou o carrinho? Acabou, entortou a roda Zoou tudo Ah, compra uma roda e parafusou lá Acho que vai dar bom Entortou a estrutura do carrinho do moleque Nem para, mas é reto Ah, montou Ai, cara Só alegria Coisa boa Deixa eu ver Elumina aqui de novo Deixa eu dar uma olhada aqui por cima Isso aqui é meio que esquenta lá É, não, tira lá Aquela aqui, assim Lá da câmera Aqui Daquela aqui É fácil Nossa, dá pra ver Tipo, parece o forro De dentro do carro Então, isso aqui na verdade É outra coisa que estragou Na hora de tirar Tá vendo esse Nem se eu tô Tô tudo pinicando aqui Que estranha uma nojeira Aquele forro ali E uma manta de alumínio em cima E na hora que isso aqui Tipo, virou e torceu Ele rasgou a manta de alumínio A proteção térmica Que tinha aqui Isso já tinha acontecido Algum outras vezes Que removeram o câmbio Pelo jeito E agora piorou Então Vamos tentar pedir outra dessa Dá pra melhorar Sabe A proteção térmica lá dentro Quando a gente for fazer Não vai demorar muito Pra gente ter que trocar essa embreagem Ela é nova Tem que etiquetada Tudo novinha Atuador é novo É importado Então Eu tenho uma multidisco Mas eu não sei se é do carro mesmo Porque tipo assim O cara comprou E não colocou, entendeu Então eu não sei se não serve Não sei qual que é daquela embreagem Tem que pegar o código dela E dar uma estudada depois E tipo Dá pra fazer uma proteção térmica Da hora aqui Quando for remover A gente já sabe como é que é O que tem que comprar O que tem que fazer E a gente faz Com calma É, vamos esperar as BM Ficarem prontas Porque eu tenho um carro de dor E aí eu posso encostar isso aqui E aí A gente vai fazendo essas coisas É, porque o ideal é tipo assim Arranca os coletores E aí já troca junto Já faz tudo bonitinho Já revisa tudo que tem pra Olha Mais um buraco Leva algo Fala nisso Você viu o negócio do tanque lá? Eu vi Você viu? Eu vi Tinha um buraco no tanque É, certo Não sei se tinha um surge aqui Aquilo era um retorno Mas não era um retorno Porque ele não tem como Não tem como ser retorno Não, ele é colado aqui Por que os caras furaram o tanque, mano? Eu não sei Não Deve ter algum motivo Não sei por que Largaram aberto Que doideira Os caras furaram o tanque, mano Do carro Por isso que vazava o combustível Tinha um furo em cima do tanque Os caras realmente pegaram a broca E resolveram furar E aí é o seguinte, galera Coisas que não deram certo Ainda Que a gente tá tentando resolver O amortecedor A única coisa que não deu certo ainda Olha que louco Esse amortecedor é muito louco Você vê que o Ele é aqueles amortecedores invertidos Já é um pouco mais avançado também Ele tem um Ele tem um nibol aqui em cima O senhor nunca tinha visto também Nunca tinha visto isso Nunca tinha visto esse negócio Olha que louco Acho trabalho Olha lá que da hora Isso é muito louco Muito louco, né? E aí o que acontece? Eu achei que esse coxinho de baixo Tava estragado Mas não, ele tá bom Ele tá bom Ah, e dá pra deixar mais duro Esse amortecedor, você viu? Então, eu tava olhando aqui Soft, hard Só não sei como é que funciona Se girar pra lá Se girar assim Não é, mas tipo Eu não sei qual é a engenharia do negócio Isso que eu fiquei curioso Ah, como funciona? É Lá dentro do amortecedor tem o É, ele encolhe a haste aqui, né? Não, não encolhe a haste não Olha lá Não é? Não, não é não Você não sabe como funcionam Esse amortecedor? Eu nunca nem tinha visto Piscinante não é Depois que você vê certinho Mas ele funciona Tipo, ele tem uma Ele muda a passagem de óleo Dentro do amortecedor Que louco, mano É isso Eu não sei exatamente como ele faz Mas é isso Da hora Então, o que aconteceu? Estourou o coxinho Que vai aqui em cima Do amortecedor Vem cá Vem cá Vem cá Tu traz a luz aí Pra gente mostrar desse lado Vamos baixar o carro Fica mais fácil É Ó, galera Como que funciona Deixa eu mostrar pra vocês A suspa desse carro É bem diferente Da suspa de carro original Se liga Ela Tem essas hastes de cima A haste de baixo O amortecedor fica bem ali Ali fica a baixa de cima Do amortecedor E ali embaixo Fica A parte de baixo Do amortecedor Fica Parafusada aqui Assim Olha como é tudo Uniball Isso aqui é uma suspensão Toda Ela tem um kit ângulo, né? Você vê que é tudo uniball Tudo feitinho Bonitinho Olha que louco É muito da hora esse kit Muito da hora Tudo ajustado Tudo regulado Muito legal mesmo Eu piro nessas Nessas engenhocas Assim Dos grinhos Eu acho muito da hora É E o que acontece Estourou o coxinho de cima Por quê? Deixaram essa suspensão Frouxa Essa suspensa Tava toda frouxa Do carro Não tava nada apertado A verdade é que eu devia ter Comprado o carro E levado pra Pra fazer revisão No carro Antes de andar Tá ligado? Eu devia ter revisado tudo No carro Antes de andar Porque tipo Estragou essa bucha Do amortecedor Só de andar Porque não era pra estragar Porque é novinho Estragou porque tava solto Você sentiu que eu apertava O aperto de tudo, né Hudson? Sim Você que passou Essas Essas Negóis de marcação? Não Não fui Mas já tava apertado Mas já tava apertado Já então É Todas essas Eu conferi tudo Então A única coisa Que tava frouxa Era Essas aqui Da direção Tava solta Essa porca de regulagem Da cambagem Aqui E Afrouxou todos Os parafusos Aqui da bandeja Eu não sei se força muito Não sei o que acontece E ó E o lado de lá Tava frouxo O amortecedor? Não Tava frouxo a bandeja A bandeja Tava frouxo a direção Igual desse lado? Isso Mas quando você freava Ele dava um soco Sim Isso é E aí galera Quebrou Essa parte de baixo Aqui do amortecedor Quebrou Esse coxinho aqui E não acho no Brasil Não tem aqui no Brasil Um igual a esse daqui Então a gente vai adaptar Eu vou Fazer o possível Vamos pegar o que a gente tem Aqui no Brasil E vamos adaptar Pra colocar no lugar Pra fazer funcionar de novo Pra gente conseguir andar É E aí tipo Esse aqui Eu Como que funciona Isso Tá vendo essa rodinha aqui? Vai Uma rodinha dessa Vai um tarugo de borracha no meio E outra rodinha em cima Pra que? Pra não pegar Não bater ferro com ferro Porque tem a haste do amortecedor E tem a base do amortecedor aqui Então pra sempre bater borracha com borracha Só que o lado de lá Moeu Então vamos ter que Que pegar e Fazer uma gambes ali Um jambre Pra dar um jeitinho Pra colocar E funcionar bonitinho E aí aqui Essa é a parte de cima lá A parte de baixo Moeu Não existe mais Essa aqui é a parte do meio E ela também Moeu aqui no pé dela E aí Essa parte entra aqui Aí o que a gente vai ter que fazer Vamos ter que achar Outra Outra borracha dessa Se for maior Funciona também né Hudson Funciona Não precisa ser exatamente Do mesmo tamanho Não é possível Que ninguém tem peça De caminhonete aqui Não Alguém deve ter mano Tem que sair pra caçar Tem que sair pra caçar É o carro O carro não vai andar Até segunda-feira Aí a gente Sai, caça E vê se Vem numa loja de peças Alguma coisa Algo que tem Você sai na caçada Pra procurar isso daí Tem que Tem que achar mano Algum lugar deve ter Isso aqui tem muito Em caminhonete Tem Vai mesmo Eu Pelas medidas que eu comprei Na internet Da F1000 Daria Da Ranger Daria Da S10 Teria que fazer Uma mudança na borracha Mas daria pra usar Entendi Ah Em algum lugar deve ter Deve ter Ou pede na internet também Mercado Deve chegar um dia depois Eu fiquei engraçando No site da GM Alguma parecida Porque o carro Mesmo não sendo daqui Compartilha muita peça Mas não achou nada Não, não achei nada Cara, os caras é foda Tipo Aquela haste Essa haste Que tá estourada É a mesma do Camaro É quase idêntica A única coisa que muda É a rosca que vai lá na caixa De droga Porque os caras não fez igual Né mano Os caras não fizeram igual Facilitaria demais a vida Não E essa haste aqui É a mesma do Corvette De 95 Até 2012 É, isso aí Mesma coisa mano Eu comprei Eu comprei Essa da CEDELSA Original Lá na gringa E é a mesma É engraçado né Tipo mano Tem muita peça que compartilha Tem muita coisa que compartilha É da hora O carro logo logo Tá on de novo Vamos Vamos reconstruí-lo todinho É E meu Todas essas gambias Que a gente tá fazendo Por exemplo Esse coxinho E tudo mais Isso aí são tudo coisas Que eu vou pedir E depois a gente troca Entendeu Eu não vou deixar assim Não vou deixar o negócio Zoado Eu quero deixar tudo zero Tudo bonitinho Tudo que der Tudo que estragou Tudo que zoou A gente anotou tudo E vamos pegar E pedir tudo novo Zero Pra colocar no carro E deixar tudo filé Porque eu quero ver Esse carro aqui filé Tá ligado Não quero que o carro Fique só gambiarra Quero que o carro Seja perfeito Porque se a gente ficar Fazendo gambiarra no carro O dia que for andar Vai zoar Entendeu Porque mano Gambiarra não dá certo Pra sempre Dá certo no começo Mas depois zoa Não funciona igual o original Então a gente faz a gambiarra Só pra conseguir andar E depois a gente vem E vem consertando tudo É É uma coisa que Meu E é tudo pecinha baratinha Isso aí Graças a Deus Coisa que Que zoaram Logo A gente tem que deixar Pra fazer na pista É na pista Exatamente Tem o melhor Arruma e vai Exatamente Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreva no canal Toda ele tem vídeo novo São três vídeos por dia Muito conteúdo Deixante pra vocês Corvetão vai voltar E eu vou voltar com tudo Eu garanto pra vocês Esse carro é fenomenal E esse carro merece Cliquei na bolinha Pra se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos Desse Corvette Clique em cima E valeu A gente se vê No próximo vídeo E valeu